Três homens foram presos ontem à noite no conjunto Paulo Gomes Romeu em Ribeirão. Eles foram surpreendidos com a chegada da polícia, enquanto guardavam objetos que foram furtados de uma residência em Sertãozinho. A prisão ocorreu numa ação do BAEP, Batalhão Especializado da Polícia Militar. Todos os objetos furtados foram recuperados. O furto ocorreu no meio da tarde, no bairro do Cristo Redentor, em Sertãozinho. Dois televisores, um micro-ondas e outros eletrodomésticos, além de bens pessoais dos proprietários. A informação passada a princípio, a APM, que seria um furto em andamento. Nós recebemos a informação via Copom de um furto em andamento pelo Paulo Gomes Romeu. A equipe de BAEP se deslocou até o local. Nós deparamos com três indivíduos na residência, mas na verdade não era um furto. A polícia recuperou os objetos que já estavam sendo guardados na casa de um suspeito. Ele havia esquecido a chave e, ao pular o muro para adentrar a residência, foi notado por uma testemunha que achou o fato estranho e acionou a APM. A pessoa que acionou via 190 suspeitou do furto naquela residência. Mas, na verdade, para o azar deles, não era. A mãe de um dos indivíduos mora nessa residência. Ele pulou o muro para acessar a residência, abriu pelo lado de dentro e os outros dois indivíduos entraram com o veículo. Foi nessa hora que os vizinhos percebem? Foi na hora que o vizinho percebeu, ligou o 190, lançamos o deslocamento e surpreendemos os três dentro da residência. Os policiais também encontraram na residência joias, relógio, um DVD e um aparelho que seria um topógrafo. Mas nem todos foram reconhecidos pelos donos da casa furtada. Nós entramos em contato com a proprietária dessa residência de Sertãozinho, passamos os eletrodomésticos que estavam em posse nossa já, que foi pego em posse dos indivíduos, e ela reconheceu. Tudo foi reconhecido? Era tudo dado furto? Ou pode ser em outros furtos? Ela só não reconheceu um topógrafo, um DVD e um relógio. O resto é tudo da residência dela. Os três suspeitos não tinham passagem criminal anterior. Apenas um deles foi autuado em flagrante por receptação, mas não pagou fiança de 10 mil reais. Os outros dois foram liberados, mas serão ainda investigados. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.